Olá, bom dia, eu sou o pastor Nosso Vescavo da Polícia Militar Hoje são 7 do 2 de 2020, nós estamos aqui em Palmas Eu fui excluído da polícia para denunciar os corruptos políticos e os coronéis ladrões Nós estamos aqui, ó, na estação elevatória de esgoto de Santa Bárbara É perigoso aqui, contaminação E nós viemos aqui para mostrar quem também está jogando bordo Pega as casinhas lá Aqui tem família, tem criança que brinca por aqui, ó Então, pega aqui Está muita bosta jogada ali, dá uma pausa aqui e vamos lá embaixo Mostrar a merda lá Pois é, aqui, ó, nós estamos aqui no fundo dela Está aqui, ó, tanto de bosta aqui, ó Bosta que é jogada na natureza Sai daquela caixa velha ali, azul lá, ó E é jogada aqui na natureza, está fedendo demais isso aqui Então isso aqui são dejetos, isso aqui em Palmas Eu quero chamar a atenção do Ministério Público Ambiental Para vir olhar isso aqui Em todas, estação da BRK está desse jeito O povo é bebendo água contaminada O povo que quer comer o animal É, é, é Criar seus animais, a vaca Está comendo bosta, está aí, ó A vaca vem comendo, come bosta Porque aí só está a bosta lá Então está aí, mais uma vez, Patrulha de Mancha Quadrilha Está na tua cola E esse é o ano que nós não vamos reeleger vereadores Segue minha página lá no YouTube Patrulha de Mancha Quadrilha De Político Corrupto Que Deus te dê em dobro Você desejar para nós, em nome de Jesus Obrigado 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 Obrigado